Oi, a Paz Sanjas Cristo, pra quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim aqui responder as perguntas, né, as perguntinhas que... Geralmente eu posto a foto lá, né, que vai ter o responde aí no... E aí vocês comentam lá abaixo as perguntas que vocês querem fazer para o nosso quadro. Poucas pessoas participaram dessa vez, mas eu vou responder aqui pra vocês. E já quero pedir pra você deixar o seu like aí pra ajudar na notificação, comentar nos comentários, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Então bora lá. E a primeira pergunta é do meu pai, né, Adriano Noronha. Quais suas expectativas para o ano de 2018? Bom, Provérbios 16 vai dizer, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Deus sabe de todas as coisas, né, mas as expectativas que eu tenho aqui pro ano de 2018 é que o canal venha crescer, venha quadros novos que nós possamos expandir, que nós possamos ganhar almas. E falando de mim, nesse momento, eu espero que o ano de 2018 eu só venha crescer cada vez mais espiritualmente, né, que é o mais importante, que você ganhar muitas almas para o reino de Jesus e que toda honra, toda glória seja dada somente a Deus porque eu não mereço nada e eu não quero nada. Então essas são as expectativas, né, que eu possa arrumar um serviço, né, que eu preciso e é isso. E comer e dormir bastante. Aquele que vai arrumando assim, sabe, arrumando a festice e a juíza. A segunda pergunta é do Adilson Santos, ele perguntou, qual a sua opinião a respeito dos desigrejados? É possível servir a Deus sem ir à igreja? Bom, a minha opinião é possível sim. É possível sim servir a Deus sem ir à igreja. Mas a minha opinião é se sem ir à igreja, servir a Deus, é mais para aqueles que não têm acesso à igreja, entendeu? Que têm dificuldade, como os idosos, os que não podem levantar da cama, entendeu? Então eles sim podem servir a Deus sem ir a uma igreja, que é possível. Só que aqueles que já têm acesso, eu acho que não tem nem motivo para ficar em casa, na verdade. É bom ir à congregação, né, que a igreja somos nós. Mas ir a um templo é muito bom, porque ajuda nós espiritualmente, a gente nos fortalece em Deus. Então eu acho que não precisa esse negócio de ficar em casa. É mais difícil para essas pessoas que têm acesso, pois muitas vezes a gente fica falando, ah, eu vou assistir na televisão, ah, eu vou ler a Bíblia, ah, eu vou orar. E muitas vezes nós não temos tempo. A gente fica mais focado nas coisas de casa e falamos que buscamos a Deus em casa e é meio que complicado buscar a Deus em casa. Então eu acho que quem tem acesso, vá a um templo, vá a uma congregação, porque nos fortalece. A gente recebe o alimento do alto e isso é muito bom e nos ajuda muito espiritualmente, né? Não tem o porquê de ficar em casa. Até porque ficar em casa, a gente tem coisas para fazer e a gente acaba nem servindo a Deus em casa, né? A gente acaba deixando de lado e aí fica naquela dificuldade de servir a Deus em casa. Essa é a minha opinião. Meu irmão Neemias Noronha perguntou, qual o hino que você mais gosta de louvar? Tá bom? Eu gosto de louvar um tanto de hino. Mas eu gosto de cantar o Fica Tranquilo, Quem Nunca, da Cambly Santos, Para Que Entre O Rei, Lindo É, Em Teus Braços É O Meu Descão, Só Quero Ver Você, Vanda Vai, Cicatriz, Descanso. Nossa, eu gosto de louvar a maioria deles, mas o que eu mais gosto, neste momento que eu tô mais gostando de louvar, é o Fica Tranquilo, da Cambly, né? Que é muito lindo. A Bruna Queiroz perguntou, quais características em um homem cristão que você acha que teria que ter pra te conquistar? Ai meu cabelo, ai, ai, vai ficar fininho. Bom, Bruna, uma das características que tem que ter pra me conquistar é ser temente a Deus. Ser temente a Deus, que é uma coisa que eu prezo muito, por quê? Eu vou te explicar ser o temente a Deus. Ser temente a Deus refere-se a uma outra coisa a mais. Quando a pessoa é temente a Deus, ela vai ser uma pessoa que vai procurar vigiar mais, né? Ela vai orar mais, ela não vai ter probabilidade de ser um homem que não é fiel, que não é verdadeiro, que não é um homem que busca ser reto na linha de Deus, né? E eu prezo muito esse teme a Deus, pois eu sou uma pessoa, assim, meio complicada, né? Eu não sou assim o meio. Então eu procuro um homem com uma característica que teme a Deus, porque ele vai vigiar. Ainda mais nesse mundo atual que nós estamos, né? Muitas mulheres que não se comportam mais bem, andam de qualquer forma, né? E essas roupas escandalizam... escandalizam? Essas roupas que acabam se escandalizando, né? Acabam fazendo os homens atual pecarem contra Deus, porque do jeito que tá, só vai piorar, né? Então eu não sou ciumenta não, mas eu não gosto, sabe? Me incomoda de ver um homem ficar olhando muito pra uma mulher. E é uma das coisas que eu prezo. Até porque um homem que teme a Deus e vigia, ele não vai ficar observando, né? Igual esses homens que ficam olhando demais, né? Um homem que serve de Deus, ele vai olhar, mas ele vai retear o olho, né? Agora pra que ficar lá? Você parece que morreu por causa de ver uma mulher, né? Então pra mim é uma coisa que eu prezo bastante. É um homem que teme a Deus e que vigia, né? No olhar, ainda mais no olhar. E também ele tem que ser paciente. Porque, infelizmente, eu sou uma pessoa muito nervosa. Não muito, né? E eu tenho melhorado bastante. Mas eu vou precisar de um homem paciente. Eu vou precisar de um homem calmo na minha vida. E também que tenha os mesmos princípios blíblicos comigo. Porque é esquisito você ter que, sei lá, ter alguém na sua vida que não tenha os mesmos princípios blíblicos com você, né? Então, é uma coisa que... é uma característica que eu procuro, né? E que me conquista os mesmos princípios blíblicos. E é só isso por enquanto, né? O Elton Pires, ele perguntou. Você tem alguma experiência interessante relacionada a algum versículo? Qual foi o maior livramento que você teve? Até onde você sabe, né? Pois nosso Deus livra o tempo todo. Como é que você conheceu o meu xará, o Elton, do Cristão e Sincera? Vocês são meus canais favoritos. Então, respondendo a primeira pergunta. Você tem alguma experiência interessante relacionada a algum versículo? Eu tenho de um versículo que... a qual eu não lembro mais. Porque de ver o marcar, guardar aquilo, eu não guardei. Só aconteceu e foi. Eu orei pedindo a Deus por um versículo. E o Senhor colocou na minha mente um versículo. E eu não sabia, eu não conhecia esse versículo. Por fim, eu fui e abri nesse versículo. Quando eu abri, era tudo que eu precisava ouvir. Foi incrível isso. Uma experiência de um outro versículo é o versículo de Jeremias 33.3. Eu estava precisando e eu estava procurando uma palavra pra mim. Aí caiu em Jeremias 33.3. E eu fiquei e falei assim, não, não, Senhor. Eu já li isso daqui várias vezes. Por que esse? Esse é tão comum. E eu falei, ah, não, não vou ler, não. Fechei a Bíblia. Outro dia eu falei, ah, não. Vou procurar outro versículo. Aí caiu também no mesmo versículo. Eu falei, ah, não, não vou ler, não. Não, porque é muito, assim, comum. Eu acabei não é. Aí, no outro dia, eu fui atrás da minha mãe e falei, mãe, eu preciso de um versículo, mãe. Ela não sabia nada disso. Ela abriu em Jeremias 33.3 e leu pra mim. E eu falei, é, é, é esse versículo que deu o quê, né, Nádia? Até esse. E esses são os versículos que eu me lembro até agora. Porque eu, meu filho, essa pergunta, eu fiquei tão, assim, sabe, pensando, pensando, procurando. Só veio esses dois na minha mente. Outra pergunta é, qual foi o maior livramento que você teve? O maior livramento que eu acho que é o maior livramento até hoje? Porque eu não lembro muito dos livramentos. Mas esse é um dos livramentos que eu lembro. Eu enrolando tudo, né? Quando eu, eu não sei quantos meses eu tinha, eu só sei que eu tinha nascido. E diz a minha mãe que a minha prima tava olhando eu na cama. Eu estava em cima da cama. E a minha prima deixou eu lá na cama e saiu. E aí, nisso que ela saiu, eu caí da cama. Eu tinha, eu tinha meses ainda. Eu caí da cama e, nisso que eu caí da cama, minha mãe viu um anjo segurando eu. E não aconteceu nada comigo. Foi incrível isso. É um dos livramentos. Eu acho incrível. Toda vez que eu lembro nele, eu falo, meu Deus, como assim? Então, esse é um dos livramentos, né? Outra pergunta. Nossa, eu não sabia que o meu canal era um dos canais favoritos seus. Desde já eu quero agradecer, né? Que Deus abençoe essa vida. Muito obrigado. Isso deixa a gente feliz. Não me lembro como eu conheci o Elton, não. Eu só sei que foi numa época em que os canais estavam trocando ou inscrição. Eu tava fazendo isso. Hoje eu sou contra, tá? Mas na época eu tava fazendo isso, era no começo do meu canal. E eu acho que eu acabei encontrando o canal do Elton e comecei a ver, a assistir os vídeos dele. E aí a gente acabou virando amigo. Márcio Jesuíno perguntou. O que é de fato o batismo nas águas? E até quantas vezes pode ser feito? E a partir de que idade deve ocorrer o batismo nas águas? É bom, Márcio. O batismo nas águas não é opcional, é um mandamento. Aquele que aceita Jesus como seu único salvador deve tomar essa decisão de se batizar nas águas. O batismo significa imersão, que é quando a pessoa é completamente submissa nas águas. O batismo é o símbolo de que a pessoa vai publicamente mostrar a todos que ela está deixando o seu velho eu na cruz. Que ela tá matando o seu velho eu. Ela tá mostrando que o seu velho eu está sendo sepultado. Ela reconheceu e que ela tem a certeza da vida dela, que ela agora tem uma nova vida com Jesus. É um símbolo de uma nova vida. O batismo deve ser feito uma vez só. A idade para acontecer é livre, né? É a partir de quando a pessoa tem o entendimento de que ela está preparada para isso. De que ela vai demonstrar a todos que já renunciou o seu eu. Que a sua vida velha tá pra trás e que agora tudo se fez novo. É a partir de quando ela tem na sua mente, eu estou preparada para isso. Até porque tem muitas pessoas que hoje em dia elas se batizam e depois passa um tempo ela acaba voltando pra vida antiga. Ela não estava firme com Cristo. Porque ela não estava apegada com Cristo. Ela foi por impulso ou alguém falou pra ela, olha isso que obrigação você tem que fazer isso. E por medo acabou fazendo, mas o melhor deve acontecer pela livre, espontânea vontade. Por ela mesmo querer, por ela mesmo estar decidida de que é o tempo, de que é a hora. Obrigado pela pergunta. Que Deus abençoe. Então é isso pessoal, espero que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelas perguntas. No próximo Responde Aí No, eu estarei com participação especial trazendo aqui pra ajudar, né? A gente. Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado, fiquem com Deus, até mais, fui!